Olá pessoal, tudo bom com vocês? Lembra do vídeo que eu fiz lá em São Paulo mostrando a cesta básica que o Johnny ganhou lá no serviço que ele trabalhava lá? E aquele vídeo foi muito legal, eu achei muito incrível os comentários que eu perguntei pra vocês o que vinha na cesta básica da cidade de vocês, do emprego de vocês e aí teve muito comentário naquele vídeo e vocês gostaram muito. Então eu trouxe dessa vez a cesta básica que ele ganha em Friburgo, que é bem diferente da que ele ganhava lá em São Paulo. E eu também quero que vocês comentem o que vem de diferente na cesta de vocês, o que eu achava diferente que vem na de lá foi a goiabada que vinha e o tempero que inclusive ainda tem um fechado ali, eu achava isso assim de diferente. Essa aqui, vamos ver se tem alguma coisa diferente, ela é bem menor do que a outra, deixa eu abaixar a câmera pra vocês verem inteiro, ó. E ela não é tão grande quanto a outra, assim, bem menor não, mas ela é menor, tá? E eu vou abrir ela agora e vou mostrar item por item pra vocês, eu vou pedindo logo pra vocês deixarem o like. Eu sei que esse negócio de pedir like é um saco, mas ajuda muito o canal. Se você gosta de mim, se você tá me assistindo, claro que você vai deixar o like pra me ajudar. Vamos ao lucho. A gente achou porque ele acabou de entrar, né, vamos dizer, acho que já tem um mês, né? Já tem um mês, mas eu achei que esse mês não ia vir certos cabalos, que eu achei que ia vir só a partir do mês que vem. Acho que é porque eu pensei que ia vir no começo do mês, sabe? E tá vindo no final do mês. Vamos abrir? E basicamente ela dá pra ver tudo antes de abrir, né, porque é transparente. Mas eu quero mostrar pra vocês coisa por coisa. Eu tô tomando um chazinho, ó. Tá no finalzinho, um chazinho de camomila. Eu não costumo tomar café, mas eu amo um chazinho. Eu vou ler tudo antes que esfria. Primeira coisa que temos aqui é um pacote de macarrão parafuso. Delícia, da marca Cadore. 500 gramas, tá? Vamos ver aqui o macarrão. Veio mais um pacote de macarrão. Desse aqui, Guelan. Doida, eu fiz uma sopa, gente, ainda mais nesse frio. Esses dias eu faço uma sopa, ó. 500 gramas também. Veio um macarrão tipo espaguete. Esse espaguete veio um quilo, ó. E eu faço compras no começo do mês, né? E aí eu não tava contando tanto assim, que, né? Eu pensei no começo do mês, mas também não tenho certeza. E aí eu fiquei tão animada que veio... Tem algumas coisas que são muito caras, tipo, feijão, óleo. Isso tudo, assim, dá uma super ajuda. Olha, veio dois litros de óleo. Dois litros não. Dois vidros, né? Que é de 900ml. Dessa marca aqui, ABC. Veio, nossa, veio dois pacotes de café. Na outra eu não lembro, na outra acho que era só um, hein? Bom Jardinense. Esse café é muito bom, ó. Dois pacotes de 500 gramas. Então, veio um quilo de café. Veio um quilo de sal. Sal do norte. Veio também um pacotinho de molho de tomate. Olha que legal. Fugilho e peneirado. Esse aqui tá escrito que ele é sem pedaços. É só um molho meio temperadinho e tudo, mas... É tudo peneirado, aqueles pedaços de cebola. Olha. Isso aqui não vinha na outra, ó. Isso aqui veio aqui, tipo um leite em pó. Tipo um leite em pó, não é leite em pó. Composto lácteo com açúcar. Esse aqui já tem açúcar. Leite em pó. Esse aqui é de 400 gramas. Tá dizendo que 210 gramas faz um litro. Ou seja, aqui tem dois litros de leite, praticamente. Benção. Mas o que que veio? Veio um pacote de fubá de milho. Hum, é o fubá de milho que tinha acabado. Pra fazer um burro. Ai, que vontade de comer tudo, gente. Porque eu tô ultimamente... Ultimamente eu tô com duas coisas, basicamente. Fome e sono. Nem sou de sentir sono. Principalmente durante o dia. E nem sou de sentir tanta fome também. E eu tô com sono e fome. E eu não tô com fome de comer besteira não, tá? Não tô com fome de comer doce, biscoito. Eu tô com fome de comer comida. Arroz, feijão, carne, legume. Tô assim ultimamente, ó. Fubá de milho, um quilo também. Veio um biscoito de mais, hein? A Nacadore também. Esse fubá de milho é Big Brasil. Veio dois pacotes de feijão. Flor do Sul, ó. Ia comprar feijão esses dias. Agora já tem dois quilos. Feijão preto. Veio cinco quilos de açúcar. Açúcar bom gosto. Açúcar cristal. Aqui em casa a gente gosta de usar açúcar cristal. Que eu acho bem mais saudável. Cinco quilos. E por fim... Essa marca aqui eu não conhecia nem do açúcar nem do agosto. Açúcar é arroz. Fino gosto. Eu ia falar bom gosto, mas é fino gosto. Será que é a mesma marca? Bom gosto e fino gosto? Acho que é. Arroz tipo 1. Maravilha, ó. Então essa foi a cesta básica do Johnny. Acho que sempre vai ser assim igual. Todo mês. E eu tô muito feliz porque vieram coisas assim essenciais. Que a gente usa mesmo. Que é açúcar. É tudo, né? Açúcar, arroz, fubá, feijão, óleo. O óleo tá caríssimo. O óleo tá R$7,50. Lembrei da época esses dias que eu ia pegar um óleo no mercado. Aí parei assim. Eu sempre converso. Não me levou. Aí já parou uma senhora do meu lado e comecei a conversar sobre o preço do óleo. Eu falei, gente, eu lembro da época que o preço do óleo era R$2,00 e pouco. Quem pegou essa época? Fala aí. E agora já teve até mais caro. Já teve R$9,00 e pouco. Agora tá R$7,50 o último que eu comprei nas contas. E café também. Molho, macarrão, sopa. Tem o básico, né? Então tá bom. Fiquei muito feliz. Agora eu vou guardar essas compras. Eu vou aproveitar e mostrar meus armários pra vocês. Dá uma olhada no que tem que eu também não lembro tudo que tem. Esse armário aqui é onde eu guardo a maioria das coisas pesadas. Eu coloco aqui embaixo. Vamos ver o que tinha das coisas que vieram. De arroz, o que tinha era isso. E também tem no vidro lá. De açúcar. Tinha esse pacote de um quilo aberto e esse aqui. Açúcar tinha bastante. Trigo, macarrão, tem. Pois o resto todo eu ia comprar, gente. Porque tá final de mês. Não tá a época de... Tá assim... Tá chegando... Quando chega mais perto do dia de fazer as compras, é o dia que menos tem coisa em casa. Feijão. Tem ali no pote. E tem aqui, ó. Meio quilo de feijão carioca. Ah, meu fubá tinha sim, ó. Tô doida. Tinha fubá sim. Sal aqui em casa tem a vontade pra escolher, ó. Tem aquele ali da Swift. Sal grosso comum. Tem esse aqui, sal refinado. Tem esse aqui, sal rosa do Himalaia. Tem esse outro sal normal aqui. Sal marinho, normal. E tem outro sal aqui... Tô nem mostrando direito, né? Só sei que tem um, dois, três, quatro, cinco pacotes de sal. Tem esse aqui temperado, ó. Tá vendo? Aqui tem um milhinho de pipoca. Café. Essas coisas que estão abertinhas assim... A maioria delas tem no pote, tá? Nem todas, mas a maioria tem. Aqui tem o bicarbonato. Tem um óleo fechado aqui. E ó, acho que tem alguém batendo o portão. Já volto. Pronto, gente. Isso aqui é depois que eu coloquei as coisas, ó. Aqui embaixo. Agora essas coisas aqui são no outro armário. Vou mostrar pra vocês. As outras coisas, tipo café, é aqui nessa prateleira. Biscoito é ali em cima, ó. Dá pra ver o desfoque no armário, né? Vazios. Isso aqui, então, tá deserto. Esse aqui é onde eu coloco molhos e malnésia, essas coisas, ó. Que a gente tem vontade de comer, a gente vai lá, compra e come. Então vou colocar... Vou limpar as coisas e vou colocar aqui. Olha, gente, guardado como ficou. Já deu uma... Já deu uma enchida no deserto, tava ali. A gente aqui em casa come muito pouco, gente. Principalmente quando o Johnny tá trabalhando. Agora as meninas vão voltar pra aula. Aí vai ficar puxado. Não acho que a gente come pouco. Mas a gente é uma família de quatro, onde só três ficam em casa, sendo que duas são crianças. Então não tem necessidade de tá enchendo as coisas pra estragar. Antigamente eu jogava muita coisa fora, estragava muita coisa, sabe? Hoje em dia, eu compro mais o que vai usar, tendo certeza que vai usar. Porque antigamente eu era, não, vou comprar aqui, quero comer isso, também quero comer isso, isso e aquilo. E não me dava conta, que às vezes não dá pra gente comer tudo na mesma hora e vai estragar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No dia que eu for fazer compras, vai ser esses dias, eu levo vocês, tá bom? Sigam o canal, se inscrevam, que vai vir muita coisa legal por aí, tá bom? Ó, beijo e até a próxima. Me fala, gostaram da cesta básica? Bem mais simples do que a de lá de São Paulo, né? Mas assim, se viesse um óleo só, mas nada já me ajudava. Tudo é ajuda, né? Então, graças a Deus. Me conta aí o que vem de diferente na cesta de vocês. Vocês ganham cesta ou ganham cartão alimentação também? Então é isso, beijo. Até a próxima. Deixa o like, hein?